Neste dia mundial de doação de leite humano, o Banco de Leite São Lucas recebeu a visita de rotarianos que ajudaram no projeto do banco. O representante da presidente do Rotar Internacional, Gerson Aok, veio conhecer o espaço, sua primeira visita em um banco de leite. Primeiro é de parabenizar a família rotária aqui da cidade de Pato Branco e junto com o Hospital São Lucas nessa parceria para a construção dessa importante instituição que é o Banco de Leite Humano e agora há pouco nós tivemos a explicação da importância disso, do porquê desse banco de leite humano, do binôme, o bebê, mamãe, da importância disso, então realmente a gente fica muito impressionado e feliz por poder visitar uma instituição como essa, tão importante para a vida dos bebês. Um projeto a exemplo de tantos que o Rotary sempre faz questão de auxiliar. Nós fazemos parte de uma organização, a maior organização de serviços humanitários do mundo, então este aqui é um exemplo de aplicação dos nossos serviços, todos os rotarianos são voluntários e o rotariano faz isso, ele sabe onde tem uma necessidade, sabe quem pode ajudar, junta essas pontas e saem projetos grandes como esse aqui. Com o tema deste ano, um pequeno gesto pode alimentar um grande sonho, doa e leite materno, é celebrado o Dia Mundial de Doação de Leite Humano. A gente sempre reforça a importância da amamentação em primeiro lugar, porque sem amamentação não há doação e também dessas mães que estão tendo uma quantidade excessiva de leite, podem estar doando para ajudar outras crianças que estão dependendo desse alimento tão valioso na CTI neonatal, tanto do Hospital Policlínica quanto do Hospital São Lucas. Data que também reforça a importância da doação e da rede de apoio às doadoras. Muito importante que essa mãe tenha uma rede de apoio, porque muitas vezes ela está cansada, precisa do auxílio de outra pessoa para ficar nos cuidados do seu bebê, até que ela possa fazer outras atividades ou até mesmo descansar. Porque muitas vezes se esquece da mãe, todo mundo volta a atenção para o bebê, mas esquece que a mãe também precisa estar bem, se alimentar bem, tomar bastante líquidos, descansar para poder fazer o processo da amamentação ou da doação. O banco de leite já distribuiu mais de 1.200 litros de leite. Segue seus trabalhos com o intuito de auxiliar quem precisa. A nossa expectativa é que cada vez mais a população conheça o banco de leite, o trabalho do banco de leite, e que mais mulheres consigam se tornar doadoras para ajudar as crianças que precisam. Porque como nós atendemos os municípios da sétima regional, muitas mães vêm para cá para ter o bebê e precisam do alimento, porque às vezes nos primeiros dias elas não conseguem amamentar. Então, se nós tivermos uma doação boa de leite, além dos bebês que estão na UTI, dos dois hospitais, a gente consegue atender também os bebês que estão nos postos de atendimento. Obrigado.